O aplauso não é aplauso, é uma saudação. Nós saudamos as nossas entidades, nós saudamos os nossos orixás com palmas. Até porque dentro da nossa religiosidade as palmas soltam uma energia no ar, elas dispersam a energia no ar e elas vêm trazer aquilo que tem mais importante na nossa vida, que é a energia e o axé. Então, nesse sentido, tanto no começo como quando nós terminávamos, nós vamos fazer a nossa saudação ao nosso hino nacional. Então, salve o hino nacional! Seu bem ou, nessa igualdade, conseguimos conquistar o braço forte. Em Deus, Senhor, ó, liberdade, Senna, Senhor, nós false, ou seja, amor de amor? Então, pátria ma diagnosticou, lá te agradecemos! Me salve, para rastrear o sonho e ter um raio firme, Se a pôr enriquecer essa terra teste, Em seu corpo o seu riso ilícito, Mas vá em todos os teus desvanece, De grande pela própria natureza, É fé, é forte, é maravilhoso Tem tempo, o espelho, a grandeza Terra adorada Tem tempo, o castigo é curado E o padre amado Dos filhos desse coração E tem tempo, o padre amado No Brasil Tem tempo eternamente E tem desprezo Ao fundo, pai, a luz do céu profundo No coração, Brasil, flora da América Ilumina no sol do novo mundo Põe a terra, marca a vida Eu me sou, eu me busquei mais cores Nosso forte, tem mais vida Nossa vida e Deus tem mais amores O padre amado